Bom, a chegada do mais novo super tênis da Fila, o Fila Racer Carbon 2, que agitou o mercado nessa última semana. Muitos corredores questionaram a possibilidade de ter outros tênis nessa faixa de preço. Então, hoje eu vou estar trazendo para vocês duas opções, que é o Puma DV8 Nitro e o Magic Speed 3 da Asics. Fala, corredores! Beleza? Vídeo novo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Cassimiro e esse é o canal Corridinha da Saúde. Hoje eu estou trazendo para vocês duas opções de tênis com placa, próximo ao valor do Racer Carbon, caso você tenha alguma dúvida. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe com os amigos e vamos para o que interessa. Vamos lá! Primeira opção aqui é o Puma DV8 Nitro 2. Seu nível de amortecimento é excelente. Seu drop é 8mm. Ele pesa 270g do tamanho 41, do tamanho 36, feminino 218. A sua placa de fibra de carbono. Ele conta com a entressola Nitro e Nitro Elite. Ele está custando R$ 1.299, mas você já encontra ótimas promoções. E a última promoção que eu encontrei, ele estava saindo a R$ 854,99. A segunda opção aí é o Asics Magic Speed 3. O seu nível de amortecimento, ele é ótimo. Ele tem um drop de 7mm. Seu peso é 213g do tamanho 40, masculino. No tamanho 36, feminino. Ele pesa 186g. A sua placa é de fibra de carbono. E a sua entressola é a Flat From Blast Plus. Ele aí, apesar de não ser o super tênis da Asics, mas ele aí é um excelente tênis. Ele está um pouquinho mais caro. Ele está custando aí R$ 1.299,99, mas ele aí é uma excelente opção aí para quem está pensando em comprar o Fila Reacer Carbon. Com certeza está em dúvida entre o Fila Reacer Carbon e provavelmente o lançamento da Asics, que é o Magic Speed 3. Então, para finalizar o vídeo, passei aí duas opções aí que estão próximas do preço aí do Fila Reacer Carbon. Todos os três tênis são tênis excelentes. Tênis aí com placa de carbono, que são para pessoas aí que querem melhorar o seu tempo, querem ir treinos de velocidade e prova. Então, qualquer um desses tênis que você comprar, você vai estar fazendo uma excelente opção e me conte aí também nos comentários qual dessas três opções você escolheria. Então, muito obrigado por terem chegado até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!